seguir um caminho saudável quando não temos o hábito. Olha, é possível, mas nem sempre as pessoas conseguem, porque exige disciplina, exige uma pessoa ser organizada e determinada para seguir um novo estilo de vida. Eu tive uma amiga, inclusive, que ela teve um problema de saúde, de endometriose já severa, que invadiu vários tecidos, a barriga estava imensa, consangramento já de meses, muitas dores e até a cirurgia seria delicada. Nessa situação, eu falei para ela as orientações do que se faz lá de tratamento de saúde, lá no nosso programa em Ilhéus. Eu falei, olha, se você conseguir seguir firme nesse caminho, eu acredito que você vai ficar bem. E ela realmente fez uma mudança radical. Ela não tinha tempo para exercício físico, mas passou a pegar ônibus no horário que, em vez de pegar ônibus, aliás, ela passou a ir andando para o trabalho, eram uns 5 quilômetros, mais ou menos, e voltava também andando. Então, ela já fazia o exercício do dia assim, bebendo água e usando argila um tempo e ficando na alimentação crua o primeiro mês. E aí, o resultado é que, um mês depois, ela já não tinha mais sangramento. A barriga dela já não estava mais inchada, já pararam as dores. E depois de um ano, quando ela retornou ao médico, o médico falou, olha, a endometriose ainda está aqui, mas não está mais atrapalhando os outros órgãos, já está perto da menopausa, vamos agora só controlar, não precisou de cirurgia, e ela emagreceu, ficou mais bonita, mais jovem. Olha, é incrível a capacidade de regeneração que o nosso corpo tem. é maravilhoso. A gente só precisa experimentar. Essa informação, que eu tenho endometriose, tecido de endometrio, fora do endometrio, fora de dentro do útero, é porque esse útero ficou permeável. Em algum momento, ele esgarçou também, como um tecido. Isso significa que o nosso intestino permeou, e é o que eu sempre falo para vocês. Se vocês possuem endometriose, e querem estará isso, independente do que façam, zerem glúten e leite, e vocês vão ver. Eu tenho, mas assim, demora mais que três meses? Demora mais que três meses. Com três meses, vocês saram dos sintomas, mas com um ano, um ano e meio, você vai lá, faz seu ultrassom, você fala, doutora, sumiu, né? Então, é muito lindo isso. Se a gente muda a nossa conduta, muda o nosso resultado. E aí, gostaram dos dois vídeos? Prestaram bastante atenção? Então, eu trouxe aqui algumas coisinhas que eu anotei desses dois vídeos, que foram importantes para mim. Em primeiro lugar, a endometriose aumenta a chance do surgimento de doenças autoimunes. Você viu aí, até aí, que no primeiro vídeo, dois médicos achavam que a endometriose já pode ser considerada uma doença autoimune. Porque esse corpo estranho, que é esses pedaços de endometrio, eles causam inflamação, né? Eles causam um ataque do corpo ao próprio corpo. Esses implantes de endometrio respondem aos hormônios femininos. E eles causam aqui inflamação e oxidação. Então, é importante tratar a imunidade, curular o sistema imune, tratar o intestino, tratar a desbiose intestinal, tratar a inflamação e tratar também o excesso de hormônio feminino. E também, em relação ao hormônio feminino, aí não foi falado no vídeo, eu que estou colocando aqui, tratar o fígado também. porque o fígado também, ele metaboliza os hormônios femininos, o excesso de hormônios femininos. E uma coisa que eu gostaria de desafiar a pessoa que tem endometriose, a testar uma dieta zero glúteo, zero lei, para ver se verificar como isso vai afetar realmente os sintomas. A doutora Cátia, ela falou que tem resultados de 3 a 12 meses. Gostaria de desafiar você que está passando por dificuldades, momentos difíceis, graças a essa doença que é tão difícil. Aceite esse desafio de fazer isso, né? De ter essa dieta que você com certeza vai ter bons resultados. Então, gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam acompanhar mais vídeos aqui do meu canal e das minhas outras redes sociais. Espero você no próximo vídeo. Um abraço que deixe abraçou.